Meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada Hoje mano, eu tenho uma notícia não tão boa pra contar e uma não tão ruim também, as duas é meio parcial, tá ligado? É o seguinte, eu e meus amigos vão descer pra praia nas férias de fim de ano, tá ligado? E sabe qual que é a parte boa disso? Mano, é porque eu vou ir de Ferrari junto com o meu amigo Renato Garcia Só que mano, sabe qual que é a parte ruim disso? É que eu tenho uma Lamborghini e ela não ficou pronta a tempo dessa viagem, mano É isso, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que eu não tô participando desse rolê com o meu carro Mano, confesso pra vocês que eu fiquei muito, muito, muito triste, muito triste de verdade, porque mano, esse vai ser um rolê dos sonhos, tá ligado? Só que mano, não tem o que fazer, tá ligado? Não tinha como eu falar, ah, vou ficar em casa só porque eu não tô sem o carro agora e não vou ir Não, mano, eu falei, Renato, tanto que você, tanto de Ferrari e vai devagar, mano, porque eu falei que eu vou dormindo na Ferrari do Renato Ele falou que vai ser impossível, Renato, de verdade mesmo, você tá ligado que tô chateadão, não precisa ir nem com emoção, tá ligado? O carro não ficou pronto a tempo, aí eu vou, mano, dormindo, quietinho, de boa, mesmo, mesmo? Você vai conseguir dormir com o barulho da Ferrari, do jeito que tá, alto pra caceta É isso, é isso Você pode tentar, mas você não vai conseguir Eu vou, mano Caraca, o que foi? Ah, não é lata de lixo aqui, não? Então, mano, já trouxe meu travesseirinho Mano, vai ficar aí que hoje a gente vai pra praia de Ferrari, mano Bom dia Bom dia Acordei De novo Ah, agora que comecei o vlog Agora vai Agora vai Como tá sendo? Ah, tô dormindo, de boa Acho que carona é o maior apoio que tem, mano Ah, não, tô de carona Não tem compromisso nenhum Não, só chegar junto com vocês É isso? Como tá sendo sem a música? Não, o Renato baixa umas músicas meio nada a ver lá, mas tá bom Mano, do nada, um forró e do nada tem... O Renato tem o gosto O Renato tem o mesmo gosto Modão Modão Do dia que eu saí de casa Quer levar a escala na Ferrari que vocês vão? Escalar, hein? Cadê esse carizinho? Vamos lá Ô, Pichezer Ô, Pichezer Cadê a cachorra? Ai, que cachorrinho É isso, vambora, gente Então, eu tô sem carro, não ficou pronto ainda não? Vai, parte Mas eu tô aqui com vocês É, o importante é ser ver, né? É, isso aí é o importante É importante é estar tudo junto Vim de carro é um dia só agora, e o resto do dia? É todos Então, mano, olha só Olha só esse rolê Tá todo mundo com seus carros novos E eu, Gui? E eu, Gui? Ferrari, pô Que ruim Ferrari Não, sim De boinha Eu que tô tentando dirigir Ele tá, mano Imagina, eu tô aqui, ó É, e coronário Quando eu olho, ele tá assim, ó Ó, ó Eu vou fazer a mesma coisa Tá ligado, tá ligado? Pra ele acordar, ele Ó Aí eu Mano, tô indo sozinho, tio Juro? Tô indo sozinho Eu já imagino Eu tenho que nem ficar assim, ó E dói, tio Dói, juro Juro Tá machucando, viu? Que raiva, mano Mano, partiu praia? Partiu férias? Agora é... Mano, os caras tão dizendo que eu tô dormindo Mas eu falei que esse vlog... É agora, meu parceiro Eu falei agora, agora Eu vou indo dormindo Eu tô indo dormindo, tá ligado? Não aguento Ai, mano, vambora Renato, tá ligado, né? Vou ir de Ferrari com o meu amigo Rico Que carro dele tá... Não, não, mas como assim? Vai riscar... Peraí O quê? Ai, meu Deus Agora vai Vai bem devagarzinho, hein? Olha o que eu vou fazer com o Gui Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí O Gui? O Gui? E aí, Suga? Tá louco? Deixa eu te perguntar um bagulho Nossa Ficou louca O que? O que? O que? O que, cara? Eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Você viu? Não Você não viu? Eu vi Eu vi A choro Ei Ei Você não viu Gui? Você não viu? Olha lá, olha lá Isso é um curral de um cheiro? Vai, vai, vai Não, não, não Não, não, não Não, é ali Não Ele tá pra sempre Com essa garrafinha Mas a gente vai levar essa garrafinha pra Sai daí, cachorro Mal, cachorrado Corre Filha da puta Vamos embora então, hein Vamos pegar a BR de Ferrari Agora gravando que eu só vim dormindo O título desse vídeo, rapaziada É vim de Ferrari dormindo Porque eu só vim dormindo até agora E aí os caras ficam zoando eu E eu vou continuar dormindo Mas agora vocês vão ver Agora a estrada tá boa Agora tá de dia Mas não tava dando nem pra acelerar, né? Muito de noite, então, né? Muito de noite A estrada tava ruim, muito buraco Agora vocês vão ver o que anda Olha isso, mano, que massa Que é nóis, pai Independente de tudo Meu carro junto com o que eu pronto Mas tô aqui com você Era pra ter sido assim, pai Amém Tá, né? Agora eu vou curtir essa viagem Eu, Renato, mano De Ferrari, junto E, mano, que Deus abençoe o rolê Que Deus abençoe toda a viagem E aí, meus amigos? E agora a acelerar da pôr, minha vez E aí, meus amigos? 10 e-siz! 10 e-siz! 10 e-siz! 10 e-siz! Que bom! Valeu! Que diabos! A porra! Que diabos! Que diabos! Que diabos! Nossa! Deixa até um vidrinho aqui pra você! Pra você dormir gostoso! Nossa! Bom dia! Ficou meia hora na fila de empenagem! Nossa! Eita! Buraquinho! Quase! Quase querendo um buraquinho! Vai de boinha! Vai de boinha! Vai de boinha viado! Isso! É um buraco! Vai passar no buraco! Vai de boinha! Vai de boinha! Tô em 7ª marcha! Vai de boinha! Vai de boinha! Vai de boinha! Vai de boinha! Eita! É, 9.27 Será que eu voltei a seguir tudo reto aqui? Acho que sim, né? Eita! Nossa, mano! Que bagulho louco! Tá louco? Nós vamos conseguir desviar Mano, não sei o que... Mas que susto, mano! Música 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 É uma perra aí numa praia, pai. Meu Deus do céu, gente. Ferrarizona, galera. É muito massa, velho. Esse horror não tem, pai. Não tem pra ninguém. Olha aí. É, meu Deus do céu. Perfeito, mano. Gente. Você tá doido? O balneário, né? Tá chegando, o balneário. Não tem de nada, mano. Meu Deus do céu. Vamos ficar começando a fazer assim, ó. Desesperado, meu Deus do céu. Será que é a S4 como é, da Ferrari? No, 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 no. Caramba, é coisa de papiga, mano. Até o burro. Você tá louco, gente. Para, desse like, desse burro, é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que bagulho louco, pai, parabéns, mano. Que isso? Passa pra cá, que vez. Vou pegar um pedaço. Mesmo. É, rapaziada, eu sou um dos amigos falidos dessa viagem. Mano, o meu amigo de áudio GT conversível. Olha isso aqui, pai, olha essa fila de carro. Mano, Renato veio de Ferrari, o bagulho tá esguelando muito. Mano, eu tô me sentindo um amigo falido. Não, amigo quebrado, carro quebrado. Ai, ai. Ah, pô, o carro corre, hein. Ô, vou lá com a MC. Tá me sentindo um merda sem carro. Me simboletondo. Nossa, tô me sentindo um zaringueiro. Tanto eu vou nem vim com os carros, mano. Viagem de férias com meus amigos, com os carros e eu sem carro, tô me divertindo. Mas, mano, o bom é que eu tô de Ferrari. Tem polícia ali na frente? Não. Então, tchau. Mas que a saída do pedágio é igual a largada de moto. Botão atrás. Puta pega. Boa. Mano, eu acho que ela gostou de ser o cara que vai gravar essa viagem. Porque eu só dei os papazinhos de caramba. Não, não. Mas deixa eu dar um dirigente aí, então? Sim, fila aí. Aí, ó. Aqui é calma. Eu vi esse, eu vi esse, eu acho que é isso. Bacana, né? Legal, deixa eu ver. Beleza. Deixa eu só um pouquinho aí, depois. Esse carro quebrou, né, ó. Você está sem carro no momento. Ele não quebrou, ele só tá... O quê? Quebrado. Seu carro ficou cinco meses parado, tá? Não, ele não estava quebrado. Mas está colocando em escapamento. Não, não. O meu, ele está colocando em escapamento também. É, tá, né? Que engraçadinho você, né? É, o Léo compra cada bomba, hein, a moto. Bomba, é, não, enfim. Mas vai dar certo, ela vai vir. Ah, é só esse milho é bomba também. Ela é perfeita. Opa, mudou um grau ali, hein. Aí eu chego os carros de moto. Nossa, mas vai começar. Agora vai começar. Vai começar o pé aqui, gente, moto. Ó, manda o grau, manda o grau. Ó, o grau, o grau. Ó, ó. Se tem a câmera focada. Ah, legal ficar aqui também, mano. É, a câmera é demais. Não, legal. O Léo já é legal ser seu amigo. Sim. Eu gosto ser seu amigo. Maravilhoso. O dedo é igual a de geritidinha, né? Sim, você já pegou no volante, né? Mas depois... Tem a velar lá. Não, mas... É aqui. Aqui, ó. Senta no meio. Aqui, ó. Tem um tom até onde a amizade vai. Tá. A única pessoa que vai dirigir esse carro é a minha futura namorada. Prazer. Não, cara. Então vai, acelera, bichão, então. Pô, meu Arnaldo, ele já foi muito dominado, hein? Eu tô acreditando com o bichão. Pô, agora eu não vou dar com o bichão fechado. Olha o motorzão do bichão, ele vai apagar. Olha. Que coisa linda, mano. Caralho, quem tá mais rápido que eu? Eu tô com medo, mano. Desses pneus, velho. Tô mantendo abaixo de 120 km por hora. Boa, boa. A roda é grande, né? É. Chama no rolação de moto. Você tá dando rolação. Da hora. Da hora, cada um curtindo o seu jeito. É, eu tô curtindo o meu, né? Do lado, do lado do passageiro. Mas tô curtindo, não tô falando aqui, não. Tá na hora, tá fazendo. Tá na hora, louco, tô na Ferrari, tô curtindo. Tô... É, tá aí? É, tô. Curtindo. Poderia estar com a minha Lamborghini, né? Sim. Mas tô curtindo, tá vendo com você? Tá, pra caralho. Tá curtindo o passageiro também? Não, não, não. Não, tá legal pra caralho. Massa, pra caralho. Ah, gente. Nada que não ia começar a acelerar de novo, aí. Agulho louco e veloce e curioso desafio em Balneário Camboriú. Não é forte. Isso aí. E é isso. E é porque é mesmo. É, rapaziadinha. E quem disse que o mundão não dá a volta, assim? Ele não gira. Cara, porra, meu parceiro. Caraca, meu. Nossa, o mundão é de vida mesmo, mano. É pro Renato, mas é tão louco. É, mas... É tudo nosso. É tudo nosso. 458 Itália, banco de couro, delícia. Rapaziada, brincadeiras à parte. É, quero agradecer, mano, muito ao Renato pela confiança. Você tá dirigindo a Ferrari dele, mano. Uma Ferrari 458 Itália, tá ligado? Mano, coisa mais linda do mundo. Eu não vou ficar acelerando a Ferrari, tá ligado? Até porque eu falei pro Renato confiar em mim. Ele tava muito cansado pra dirigir. Igual eu falei, mano, eu vim dormindo. Eu vim há um bom tempo da estrada, eu vim dormindo. E agora chegou a parte mais do trânsito, assim, tá ligado? Tá um trânsito bem chatinho. E o Renato, ele tava ficando cansado. Aí eu falei, né, vai lá na Velar, mano. Dá uma descansadinha. E aí, na hora que você chegar lá em Balneário, você pega o carro de volta. Porque ele tava muito cansado. Ontem, mano, ele nem dormiu praticamente pra viajar. Eu falei, né, confia, mano. Confia que o pai é o toque, meu parceiro. Então, mano, Renato, obrigado pela confiança. E, mano, eu tô cuidando da preosidade. Preciosidade. Preciosidade dele. Eu tô cuidando da Ferrari dele, mano. Olha, uma coisa mais linda. Mas eu também tô andando cu. Por que não, meu parceiro? Vindo até o talo. Tô com medo, mano. Tô com medo. Tô sendo escoltado pelo Gui na frente e pela Velara. Que, tipo, eu não quero ninguém perto, tá ligado? Eu quero longe. Para ter o perigo. Eu só tenho uma missão. Levar a Ferrari pra Balneário. E eu vou fazer isso pra você, Renato. Ai, mano. Que louco, mano. Tô dentro de uma Ferrari. Tô realizando um sonho, rapaziada. E você nunca tinha dirigido ela? Ah, eu tinha uma vez no autódromo. Na acelerada mesmo. Eu já acelerei ela. Só que, assim, na rua, assim, mano, o Renato não deixa, mano. Ele não deixa nem sair, pegar nada. Não. Ele fala, ó, não é pra pegar esse carro escondido. Se pegar esse carro escondido, você vai perder minha amizade, vai perder minha confiança. Não vou mais confiar mais. É poucas. Por isso que esse carro aqui, mano, é muito caro, né, mano? Você tem que colocar isso aí em mente. E se der alguma batidinha aqui, não tem o para-choque de uma Ferrari, assim, vendendo. Tipo... Na LX, né? Na LX, assim. Não é, não é. O povo que tem Ferrari é chato, né? É. Não é caro. Então, mano, eu tô tomando o maior cuidado do mundo aqui, meu Deus. Vambora. Vamo. O que foi isso? Diado. Olha isso. O que? O cara maluco aí, ó. Vambora, vambora. Eu sei que tem um barulho pra comer. Vambora. Vambora. Bom, então vamo embora, mano, dirigindo a Ferrari do Renato. Quem disse que eu não ia dirigir o aguizão, hã? A Lamborghini não pode vir, mas tamo montado também, filho. Tô gostando dessa viagem aqui. De verdade mesmo. Olha o barulho, olha o barulho com o filtro aberto. Sério? Muito bom, né? Ah, vai lá. Tá longe, nós. Eu tava jando. Ó, não vou mentir pra vocês. Nós tá vivendo um sonho. Só que isso é um sonho. Mas ele não pode virar pesadelo. Não, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Eu tô morrendo de medo, mano. Juro. Renato, como que você dirige esse carro, mano? É, o Renato dirige, ele acelera. É, mano. Você é louco? Imagina você dirigindo a Ferrari do seu amigo. É isso. Não pode errado. Mas vambora, amém? Vambora. Ferrarizinha, linda. Tô com o coração. E olha quem voltou. Cheguei, deu uma descansada. Deu uma descansada? Mais ou menos, né? É. Mas eu ia me descansada. Imagino. Mano, a viagem é bastante longa. Igual eu falei, a viagem é bastante longa. E o Renato, mano, ele veio dirigindo tudo o caminho. Eu achei que ia dormir. Você ficou fazendo brincadeira comigo no carro, mas eu dei uma cochiladinha. E dá uma revigorada, dá uma salvada. Você dormiu umas meia horinha? Deixa eu descansar, meu Jim. Não dá. Acho que eu não consegui dormir, mas só de fato você não tá no volante. Tenso, né? Mano, porque aqui é uma resposta, meu amigo. Ali no trânsito é muito ruim, mano. Você fica travado. Você fica com medo do carro da frente, cara de trás, cara do lado. É, complicado. O caminhão ficava perto, cara, ficava assim. O problema, mano, é que a galera, a galera se emociona, mano. E eu já fui esse cara também. E eles perdem um pouco a noção da parada e acabam fazendo merda, tá ligado, mano? É foda, mano. Eu senti essa responsabilidade agora, rapaziada. Eu juro. Eu falo, ah, o que que eu ia... Cara, se emociona, ele não pensa mais no futuro. Não pensa mais em nada. É isso. E você sabe que dá merda. Dá. Você falou que o cara comece a fazer zerem na sua frente, manobra. Ah, mano, você... Ô, eu tava gravando vídeo. Tinha um Civic do meu lado, fez... Uau, pau. Aí, mano, ele começou a jogar pra lá, pra cá. Jogar pra lá, pra cá. Aí eu... Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Tá ligado? Mas chegamos, chegamos bem. Eu gostei muito dessa viagem. Apesar de eu não ter vindo com a minha Lamborghini, eu achei que foi uma das viagens mais da hora da minha vida. Porque... Mano, eu não sei. Eu acho que eu vivi um pouco mais a viagem. Às vezes, quando eu fico dirigindo, parece que eu fico só concentrado em chegar. Parece que eu tô assim. É, então. E eu... Parece que eu vivi a viagem. Foi legal pra mim. Eu fiquei, tipo, relaxado, ouvindo, ouvindo música, trocando ideia. Aí depois eu peguei a resposta de dirigir. A gente vai passar agora na Atlântica. Mano, passar com a Ferrari. Peramar. Nossa, vai ser linte, véi. Você tá doido. Vambora. Chegamos. Balneário. Vai esse prédio, mano. Eu gosto de balneário, hein. Mano, chegamos agora. Peramar. Olha isso, mano. Que coisa linda, mano. E a Ferrari. Olha a cena. Né, molecada? Vocês tão correndo aí? É, mano. Os caras tão indo atrás, mano. O bagulho. Olha a cena. Todo mundo olha. Olha isso, pai. Nego do céu. Tá causando. A Ferrari zona causa, mano. A Ferrari causa, mano. Eu admiro você, mano. Admiro. Por quê? Porque você é calmo, mano. Você não é emocionadão. Se fosse os moleques, já ia estar cortando dinheiro. Mano, agora a gente tá subindo lá pro Morro da Rainha, que é ali perto da roda gigante. Que você vai tirar sua famosa thumb, né, do seu carro. E eu vou tirar como? Também. Mano, primeira vez que eu venho sem carro, mano. Ai, o que eu vou fazer lá? Eu vou tirar foto sozinho, eu assim? Ah, já vale a pena. É. Já vale a pena. Eu vou falar pro editor colocar uma foto lá. E chegamos, rapaziadinha. Esse aqui é o destino final, né, pai? Chegamos, Léo. Deu por ter feito a companhia, obrigado por ter dirigido ela também. Ô, louco, foi top demais, mano. De verdade mesmo. Que viagem incrível. E aí, vocês gostaram? Tão cansados? Não, tamo cansado, mas valeu a pena. Valeu muito a pena, né? Foi em férias, piscininha. Foi muito massa. Se você vier dirigindo Camaro... Dirigindo Camaro, né? Gente, ó, a gente tá aqui pra curtir. Tipo, mano, vamos... Aproveitar. É como se fosse, tipo, a gente trabalhou o ano inteiro. E agora? E agora a gente vai descansar. É tipo isso, né? Descansar, mano. Tô com a cara. Nossa, mano. Ô, Bruno, por exemplo... É férias, eu tô cansado, mano. E aí, nego? Foi mais hoje. Eu também, tô cansado. E como que o carro do Coronado acelera? É pra lá. E como reduz? Hã-pã-pã-pã. Ai, mano, eu quero saber onde tá o Coronado e o Gui agora. Eles não veio pra cá? Eles tão aqui em DC, já ouviu na localização que eles mandou, mas eles tão pra lá, ó. Tão pra lá? Tão lá pra aquele lado escuro com o Silvapa Noco. Aí, rapaziada, chegamos, todo mundo chegou. E aí, Jamie, vem de boa? Você gosta de balneário, né? Nossa, eu amo essa cidade. Eu também, pai. E aí? Todo mundo veio bem. Eu dirigi até a Ferrari, pai. Sério? Foi o massa pra caralho. Foi muito louco, você é louco. Você tem esse p*** na mão também. Por quê? É bem rápido, né? Não, porque eu dirigi o carro. Ele tava cansado. Ele tava, tipo, eu dormindo. Eu vim um pouquinho dormindo. Ele não deixou eu dormir um pouco, né? Mas eu vim dormindo um pouquinho. Aí ele... É, responsabilidade, né, mano? Muita responsável, mano. Muita responsabilidade. Você tá doido. Ai, mano, ó. Cidade tá linda. Mano, tá lotada lá, ó. Lotada, lotada, mano. O tempo daqui a pouco podia dar uma abridinha, né? Mas top demais, mano. Aqui todo mundo vem pra tirar umas fotos. Ele sempre bem lotado aqui, ó. Você tá doido. Vambora. Ai, chegamos. Tchau, tchau, tchau. Então bora, rapaziadinha. Depois desse mega videoclipzão. É isso. Pô, o Coronado e o Gui sumiu. Falou, rapaziada. Se ficar por aí, ó. O Coronado e o Gui vai vir também. Esse chegou atrasado. O carro deles não anda. Ai, ai. Mano, foi muito, muito massa essa viagem. De verdade mesmo. No começo da viagem eu até tava triste que eu não vim de Lamborghini, igual eu falei. Só que Deus sabe de todas as coisas. E eu acho que foi muito mais da hora. É, a gente vim junto, tá ligado? Eu e o Renato, tipo, vim trocando ideia. Em vez de vim com um carro cada um. A gente ficou mais junto, tá ligado? Conversou mais. Colocou papo em dia, tá ligado? Gostei muito de verdade mesmo. E agora a gente vai pegar a nossa casa de férias na praia, tá ligado? Então, mano, tamo indo pra lá agora. E vamos ver qual que é a casa que o Thiago alugou pra gente, mano. A gente não sabe, não viu. Não sei nem onde é, falar bem a verdade. Tô só todos passazeiros, mano. Só tô indo. Vamos, Prikito, deu tudo certo? Bora. Eu vou pra onde me levar, irmão. É, eu tô indo. Se isso falar pra nós ir, nós vai. Massa, né, René? Eu vamos vir pra cá, mano. É uma vibe muito boa. É legal. É verdade. É. Ai, mano, vambora. Rapaziada, tamo chegando já, mano, na nossa nova casa. Se liga nas casas que tem aqui. Mano, as casas são muito, muito, muito lindas. O Thiago que pegou uma casa dessa pra gente, eu não faço ideia qual casa pode ser. É alguma dessas, eu sei. Só que aonde é certinho, a gente não sabe. Tá um minutinho de chegar. Então, mano, tomara que seja uma casa muito, muito incrível. E o melhor de tudo que a praia é do outro lado da rua. Mano, é só descer essa rua. Olha as casas, mano. Que louca. Cê tá doido, mano. Tô louco pra saber qual casa que é. Chegamos? Mano, parece que é alguma dessas casas aqui, ó. Eu não sei, mas talvez a gente chegou. Ué, misericórdia do Senhor Jesus. Onde é isso? Meu Deus do céu. Viado, olha lá onde que a porta passou. Nossa. Mano, se não fosse gravado, ninguém ia acreditar. É muito baixa, véi. Que isso? Mas eu acho que a gente chegou. Mano, que lugar lindo, mano. Olha as casonas que tem aqui. Tomara que seja essa. E aí, gado? E aí? Cansado? Rapaziada, foi umas 10 horas de viagem. Por aí. Mano, tá todo mundo muito cansado. Muito cansado. Foi tipo muita hora de viagem. Eu deixei indicado pra vocês aqui tudo. Aí, mano, tá todo mundo... Tá ligado? Tão cansado, meus babestos? Imagino. Tão cansado? Deixa eu ver seu olho. Meu olho tá preto de não dormir três dias. Mano, você tá com a cara destruída assim, ó. Derretendo. E aí, Jamie? Eu tô zero. Eu vim dormindo? Que bobo que dirige, mano. Vai. Onde vai ser o nosso habitat? Não sei. O Thiago falou pra nós vir aqui. Tipo aqui? Vai ser tipo aqui? A selva? Nossa, nós vai estar ilhados. Largados e pelados. E aí, Gui? Cansado também? Cara, vai. Cansado que a cozinheira do pé. Olha, todo mundo parou os carros e tal. Coisa linda de ver, hein? Só que eu não sei qual caso que ele é. E o Thiago, como sempre, deixa o meu lado na mão, né? Ah, mas quem teve a ideia de deixar o Thiago no comando? Eu. Desculpa, mas... Não faz mais isso, não? Eu escrevi dez vídeos. Oito vídeos. Eu não trouxe. Não, ele me mandou assim, ó. Foi eu que te mandei. Lista de vídeos. Uma baleia, um tubarão, um... Um... Uma Porsche. Eu falei, o que é isso? Ah, então é isso, rapaziada. Vamos esperar o Thiago chegar, então. E vamos ver qual o caso aqui é, mano. Que a gente tá perdido. O Thiago falou que tava vindo pra cá. E... Até agora, nada. E nós demoramos. Mano, o Thiago já tá aqui faz tempo. E ele não tá com a casa. Ele não tá com a chave da casa na mão. Ai, Thiago. Mano, o Thiago é muito burro, mano. Tava na rua. Largado. Largado. Mano, eu acho que, ó, se a gente pegar... Se juntar todo mundo... A gente consegue alugar um apêzinho nesse prédio aqui, ó. De boa, né? Suave. Também tô com você. Então, na hora que o Thiago chegar, vamos bater palma pra ele? Vamos. Então, beleza, vamos. Vamos. Vai a ele. Ai, Thiago. Por que não é deixou você no comando, Thiago? Ai, meu Deus. Olha o caminho do elemento. É um passo bené. Que vontade de dormir, mas que vontade de sair também. Vontade de tudo. Vontade de bater no Thiago. Por quê? É? Não tá onde? Você não sabe, Thiago. Achei que ele ia cancelar, cara. Nada. Ah, mentira. Agora ele vai montar a casa. Ah, barca daí. Ah, e todo mundo que foi? Achei que tava esperando que o Thiago vai mostrar a casa pra não é que ele ia fazer esse vídeo? É, vai mostrar. Eu decepcionei meus amigos. Mentira, não é verdade? Você mesmo? Não, fala sério. Ah, ele falou que... Meu Deus do céu. Deixar a coisa na mão do Thiago é assim. A gente já não dizia acampamento pra trás. Nossa, agora é... Milhados. Homens. Acampado no caso, assim. Thiago é pra ver. Não, Thiago é bom. Ah, contendo. Ah, tá legal, mano. Não, o... O Thales tá... Tá vendo aí. Não, eu confio nele. Ele vai sempre ver a gente, mano. Não, mas tá bom. Acho que ele tá enganando. Acho que ele deve estar chegando, só que ele não tá escutando. Acho que ele tá enganando, mas na verdade acho que ele não viu nada de casa. Thiago chegando agora que nem aqueles ventiladores, véi. Você tá bom com os efeitos sonoros hoje, hein, Gabi? Você tá inspirado hoje. E como que o Camaro do Bernardo faz? Com o quê? Brown. É Ferrari, é Ferrari. A Ferrari não sei. Zé da manga. Isso aí sabe o que é? Sono, rapaziada. Seus maus é sono. Não consegue mais de raciocínio. É, cê só dá risada. Céu, meia noite. Tudo é engraçado. Tira da mãe, cadê o cê? Nossa, cê tá tudo limpinho, né? Tá todo mundo cansado, né, mano? Eu sei, eu passei no início também. Véi, pera aí, cara. Mano, demora muito pra chegar aqui, véi. Você tá maluco, cara? Qual caso que é? É três e me... Ó, três e me... Quatro minutos. Qual caso aqui é? Ih, galera, deu ruim. Tá. Mais? Não, polícia, não. Táxi. Táxi. Ah, também pode ir com o... Enfim, a galera chegou. Vou guardar agora ali pra gente poder mostrar a casa preta. Qual casa aqui é, tio? Essa casa ali, ó. Preta. Qual? Qual? Essa aqui é o de Natal. A direita ou a esquerda? A direita. A direita? Essa aqui? Aquela ali, ó. Na hora é essa aí. Mano, é na avenida, mano. É muito bom. E a praia aqui, ó. Essa daí lembrou bastante aquela hora. Tiago chegou, rapaziada. O problema é resolvido. Já, já a gente já vai conseguir entrar na casa. Chama. Bom, rapaziada. Entramos na casa. E de verdade mesmo, o Tiago enganou todo mundo, mano. Não era aquela casa que eu falei pra vocês. É outra. Tiago. Mitei ou não mitei? Mito, rapaziada. Vai ser lá no canal do Tiago a casa que ele pegou. Massa demais, Tiago. Foi elogiado mesmo. Ai, velho. Vou falar uma coisa pra você. Tá gostando? Hoje... O quê? Dia de hoje? É. Ó, tava em Londrina. Eu fiquei sabendo que não deu pra você vir de lá. A hora que eu cheguei, eu falei, não... Mas, ó, talvez amanhã, se ela der certo... É que, mano, faltava só um pouquinho. Um trampo. Aí, se der certo, eu vou pagar o guincho pra vir de Londrina pra cá. Mentira. É, aí eu tô com a Lamborghini aqui. Aí você mitou demais. Aí eu vou mitar. É porque, rapaziada, essa viagem, mano, igual eu falei pra vocês, a gente decidiu fazer essa casa de férias, mano, de última hora. De última hora. A gente falou, mano, vamos aproveitar o final desse ano, então, pegar uma casa top, ir com os carros, tudo. Imagina. Mano, se divertir, brincar, trollar. Mano, fazer tudo. A gente vai ficar na praia, tá ligado? Fazer de tudo, tudo, tudo mesmo. E, mano, não deu tempo de ficar pronto o carro, mas eu ainda não perdi a esperança igual eu falei pra vocês. Eu fiquei muito feliz que eu vim com o Renato. Ô, louco, massa. Eu dirigi a Ferrari e, mano, eu e o Renato fomos conversando, mano, a viagem inteira. E fazia tempo que eu e ele não conversava muito. É, é bom, mano. Se ele tivesse vindo no carro dele e eu no meu, a gente ia chegar aqui e ficar no mesmo papo, tá ligado? Aham. Só que a gente, mano, conversou, trocou ideia. Então, deu bom, deu bom. Zoou. Eu gostei da viagem que foi diferente pra mim. Eu nunca fui passageiro, mano, eu só sempre era o cara que... É, eu também nunca vim assim. Não, eu já vim, já vim, já vim. É diferente, não é? É diferente. Thiago, brigadão pela casa. Ó, tô sabendo que você comprou uma nave nova. Tá ali, mano. Caramba, mano, eu não vi. Vou mostrar amanhã pra vocês. Ai, rapaziada. Então é isso. Não vou dar spoiler de nada da casa. Assista lá, mano, no canal do Thiago Reis. E é isso. Vou deixar nesse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou e fui. Mano, não perde nenhum vídeo aqui dessa... Que isso? Tá tendo festa? Mas, meu senhor, eu não posso mostrar, velho, que ali do lado vai ter uma festa. Eu vou gravar até um vídeo invadindo a casa do vizinho. Mano, de verdade. Essa casa de férias vai dar o que falar, mano. Vai ser muito massa. Não perde nenhum vídeo de ninguém. Demorou? É isso. A gente vai zoar, vai se quebrar, vai cavar com tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu, falou e fui. Ó, aí, Thiago. O quê? Nós vai invadir a festa do vizinho. É aqui, ó. É, Viá, tô ouvindo. É, nós vai invadir. É isso. Valeu, falou e fui. Valeu. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui. Legenda Adriana Zanotto